Segundo a Polícia Militar, o acionamento da guarnição foi feito pela presidente da sessão eleitoral. Ela relatou que o vereador Antônio Augusto Queijinho estaria pedindo votos na porta e no interior de um colégio. Por conta da situação, o vereador foi encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Federal, que é a responsável de apurar crimes envolvendo o sistema eleitoral. Além da prisão de Queijinho, outro homem foi preso no bairro Residencial Integração. Segundo a PM, o homem proferiu ofensas e causou tumulto ao ser questionado pelos mesários se estava em posse de seu telefone celular. O suspeito chegou a abaixar a bermuda na sessão eleitoral. Outro caso também foi registrado no bairro Santa Mônica. Um homem com fortes sinais de embriaguez gritava o nome de um dos candidatos a prefeito. Ele chegou a empurrar um dos eleitores. Apesar do tumulto, a polícia militar não prendeu o suspeito.